E vai gostar, e vai dentro de banana, e vai progresso de alho. Olha o arroz. Certo? De novo é? De novo, parece. Eu achei o arroz no prato. Tá presente? O arroz tá bem presente, vai ser o arroz de coco frio. Eu também acho que o arroz faltava um minutinho, um minuto e meio. Mas tá bom, o sabor tá muito bom, muito bom mesmo. Vou pegar um minutinho de coco. Pode comer? Pode ser bem cozido. Tá bom aqui também? Ó. Nossa, o frango tá bom aqui dentro. Bem ácido. É interessante o prato. Eu gostei também. É, é. O arroz faltava um pouquinho. Ficar preso, não tem nada, não tem nada. Trinta, um minuto. É, não ficou tão misturado assim. Então, quer dizer, quase que o arroz a gente fez. Tanto frango orgânico, é guarnição, né? Pra gente comer também. É, o pranto tá bom. Valeu. Parabéns. Parabéns. doクenio. E aí, o domingo vai se mostrar para o domingo. O que? Para o arroz? O que? Eu vou colocar o arroz quando eu apareço aqui? O que? É, o tom? Olha, olha. Olha, olha... Olha, olha. Olha, olha. Que o som da raiva... Obrigado.